Quem realmente te quer ver bem, não te faz ficar mal. Então cuidado com as pessoas que você tem do seu lado. Observe mais, ouça mais, fale menos. E observe as atitudes de quem está ao seu lado. Seja na sua vida sentimental, seja no teu elo de amizade, seja aí no teu ambiente de trabalho, na faculdade, dentro desse ministério, dentro desse lugar que você frequenta todos os dias. Tem pessoas que se cercam, que te rondam. E nunca esqueça que quem quer te ver bem, não te faz mal. Então cuidado. Cuidado. Comece a agir mais com a razão e menos com o coração. O coração, às vezes, na maioria das vezes, ele nos prejudica. Então cuidado. Saiba dosar. Bota um pouco de coração e bote uma dose maior de razão, de vigilância. E cuidado com as pessoas que te cercam. Nem tudo que reluz é ouro. Folheado parece com joia. Se você pegar algo que é folheado a ouro e botar ouro perto, é difícil você saber o que é ouro e o que não é. A pessoa tem que conhecer muito para poder saber. Cuidado porque o açúcar parece muito com sal e vice-versa. Nem tudo que reluz é ouro. E nunca esqueça que quem quer te ver bem, te ver feliz, não te faz mal. Cuidado com as atitudes das pessoas que te cercam, que te rondam. Viu? Você está perecendo por causa de atitudes de pessoas que estão te cercando, te rondando. E você está permitindo isso acontecer na tua vida. Toma uma atitude, bota vigilância aí. E age mais com a razão e menos com o coração. Divide aqui nos comentários, coração de lado, razão, prioridade. Deus te abençoe.